Muitos jovens do Brasil já ouviram frases como E aí, nem trabalha, não estuda, não quer nada com a vida? Bora trabalhar que eu não vou sentar a marmanja a vida inteira não. A busca pelo primeiro emprego apresenta uma série de desafios para nós jovens, podendo variar de acordo com a classe social, raça, gênero, rede de contatos e o momento político econômico do seu país. O momento atual, segundo a PNAD Contínua, tem a maior taxa de desempego entre os jovens, desde 2012, quando começou a ser contada. Somado a um cenário de enormes cortes em pesquisas e nos programas de acesso à universidade, como ProUni e Fies. Além disso, a inflação bateu o recorde nesse ano, chegando aos mesmos patamares de antes do Plano Real em 1994. O que mais se cobra para ter um emprego é formação e experiência, mas como responder a tais cobranças sem oportunidade? Onde a gente teve um avanço interessante foi no ProJovem. Algumas políticas do ProJovem, tanto ProJovem Rural, enfim, ProJovem Trabalhador. Então, aí você tinha políticas mais voltadas nessa direção que eu falei, que eram mais voltadas não a dizer o que o jovem tem que fazer. Ele vai trabalhar na indústria, ele vai trabalhar aqui, ali. Não, mas é partindo da vivência deles e tentando trazer essa vivência, os espaços onde eles estão, e para além da periferia também, o jovem como um todo, mas pegando a vivência dele, as experiências dele e trazendo isso como uma forma para gerar trabalho e renda. Então, acho que essa mudança, essa chave, ela vem dos anos 2000. Com esses roleis, assim, de eu estar sempre fotografando e tal, eu criei minha página no Instagram para divulgar meu trabalho, e com esse negócio de estar expondo meu trabalho, os meus pais, como eles empreendem também na quebrada, surgiu a oportunidade deles fazer uma entrevista. E aí, a Bárbara Terra, que é produtora cultural, enfim, ela é multifunções. Na época, ela trabalhava na revista do Grajaú, e aí ela entrevistava os empreendedores locais. E nisso, eu acabei conhecendo ela, a gente mantém o contato e tudo mais. E a partir do meu trabalho, ela me chamou para fazer um pocket show. E aí também foi minha primeira experiência fotografando um evento. Eu estava trabalhando com os meus pais, mas eu vi que também é muita coisa assim, às vezes leva, tipo, o problema do trabalho para casa, e eu falei, ah, não está rolando. Como eu já estava falando muito com ela, a gente marcou uma reunião, aí eu vim para cá para conhecer melhor, e estou aqui. Eu, com a minha formação na Viração, eu entrei para cá como social media, então eu comecei a criar conteúdos, fazer fotos publicitárias, divulgação dos empreendedores locais. Então já era um exercício que eu já vinha fazendo, e aí eu trouxe para cá. Atrás do discurso do jovem Nem-Nem, existe quase 11 milhões de jovens, de 15 a 29 anos, desempregados e sem oportunidade de qualificação, de acordo com a PNAD contínua realizada pelo IBGE em 2018. A analista de pesquisa do IBGE, Marina Águas, aponta que o cuidado contra as pessoas do lar e as tarefas domésticas são os principais problemas para que os jovens continuem com os estudos e arrumem um trabalho remunerado. Essa questão atinge principalmente as mulheres, que são a maioria nessa situação. A Nois por Nós é uma rede de articulação e desenvolvimento dessas pessoas, foi o lugar que eu consegui efetivar todas as ações, todos os sonhos que eu tinha comigo, carregava comigo. E a Nois por Nós foi o lugar onde consegui, então, concentrar essa potência toda em mim e transformar para as outras, trazer também para as outras pessoas. E a partir do ano de 2016, eu reuni algumas lideranças do bairro, aqui do Grajaú, para pensar um pouco de como a gente poderia continuar nossas articulações, porque esse é um movimento muito antigo aqui no bairro, mas como a gente poderia olhar, ter um olhar inovador e transformador para a economia, já que é algo que afeta tanto a nossa realidade. E foi muito potente, a gente não tinha noção de quanto era importante tudo isso, mas aos poucos nós fomos vendo a potência, foi gerando essa potência dentro de nós também, as transformações foram acontecendo com a gente. E aí nós conseguimos estender isso para uma feira onde capacitava empreendedores. Nessa transição também a gente percebeu que o maior público atingido eram as mulheres, então eram mulheres, negras, em situação de vulnerabilidade, também sem emprego, que queria empreender, queria se conhecer também a partir disso. Eu trabalhei alguns anos na gestão em Fortaleza Municipal e trabalhei na Secretaria de Juventude, então trabalhei com elaboração e implementação de políticas públicas de juventude. E aí uma das intersecções da política pública de juventude é a questão do trabalho, você oferecer uma forma das pessoas, dos jovens, terem algum rendimento, alguma renda, mas é aí partindo da potencialidade deles, por exemplo, da cultura, enfim, e lá a gente fez algumas políticas que eram voltadas para isso. Mas isso em âmbito nacional se espalhou, com o Conselho Nacional de Juventude, a gestão do governo Lula, Dilma, e essa questão das políticas de trabalho para a juventude é fundamental, porque na nossa sociedade o trabalho, além de ser uma questão de renda e de você conseguir viver, se virar na vida, é uma questão de identidade também. É através do trabalho que você tem uma identidade social, tem um lugar social. E aí a gente está falando hoje, não só na dificuldade das pessoas de classes populares em geral conseguir um trabalho formal, mas não só pessoas com menor escolaridade, mas também pessoas com ensino superior, melhor qualificadas do que eram seus pais, e que também têm maior dificuldade de encontrar um trabalho. Desde o golpe de 2016, até o cenário pandêmico atual, as condições para melhorar a qualificação e emprego só pioraram, relegando jovens à informalidade e aos empregos precários estabelecidos sobre a regra da nova carteira verde e amarela. O programa Verde e Amarelo promete gerar quase 2 milhões de empregos até 2022, para jovens de 18 a 29 anos. A empresa que contratar ficará livre, por exemplo, da contribuição patronal para o INSS. Para a economista Juliane Furno, a proposta está fadada ao fracasso. O que determina a geração de emprego não é mais direitos ou menos direitos, é a atividade econômica. Esse empresário não vai contratar um jovem porque a mão de obra ficou 30% mais barato. Ele vai contratar um jovem se ele tem expectativa que a mercadoria que ele produz vá ser vendida no mercado. Isso depende do consumo, depende da atividade econômica. Desde o início do ano, os estudantes foram a ponta de lança contra esse governo que se impulsou e têm aplicado medidas completamente autoritárias e destrutivas para o nosso país. Então, as manifestações que a gente tem construído também servem para essa denúncia. E daqui para frente, vamos continuar nessa resistência. Nossa juventude é a maior porcentagem quando falamos de desamparo social e desemprego. Intervimos. Precisamos bem mais do que um auxílio. Não nasci apenas para trabalhar. Tenho o direito de estudar, me formar, tenho o direito de viver da arte e o que mais me inspirar. Cotidianamente eu luto para ver as coisas mudar, que possamos ter amparo. É para me levar a sério. Vou destruir o seu império, dilacerar seus privilégios. O que você chama de rebeldia, eu chamo de revolução. Querem nos manter em controle social para conservar a reprodução. Violenta, racista, fóbica em diversas formas. Eu digo não. Não vou aceitar, me calar. Eu tenho muito o que falar. Podem tentar tirar o meu ar. Mas minha voz, como de muitos, ecoará. Por isso, jovem, converse com a sua família sobre a importância dos estudos e cobre dos governantes políticas de garantia da educação e do emprego digno. Você tem esse direito. Até a próxima. Nos caminhos que a vida tem não durma no barulho de ninguém só se amar.